Tudo começa pela boca. Junto com o dentista, a gente faz a diferença. Devar o sorriso, a alegria e a felicidade das pessoas, que é o mais importante, não é? Eu faço pra ele o que eu queria que fosse feito pra mim, pros meus filhos, pra minha família. Então eu dou o meu melhor, sabe? Eu faço o meu melhor. Porque isso me move, isso me faz viver, isso me faz ser feliz. Eu fiz o auxiliar de saúde bucal e eu fiz o técnico também, tudo pelo SUS. Ah, eu sou muito grata, estou feliz. E aí apareceu o curso de prótese. E assim, eu não penso em parar por aqui porque eu fiz 65 anos, não. Idade não é o limite pra você fazer as coisas. Eu quero fazer mais. Meu nome é Janete, eu tenho 65 anos, mais ou menos quase 30 de SUS. Porque eu entrei no SUS em 92. Em 2004, eu fiz um concurso pra prefeitura e fui chamada. Fiquei muito feliz. Porque eu vim da roça, eu tinha 14 anos. E eu trabalhava no centro da cidade e eu passei de ônibus e eu vi o brasão do município. E me levou lá pra minha infância. Pede café. E lá no brasão tem o café. E eu falei pra uma pessoa que tava do meu lado, eu falei, um dia eu ainda vou trabalhar pra essa empresa. Ela falou, é, tem que estudar muito, é difícil. E eu não sabia que eu ia pro SUS, que eu tinha só 14 anos. E aí, quando eu fiz, acho que 34 anos, não sei, eu entrei no SUS. Eu fiz um concurso e entrei. Em 2004, eu fui pra prefeitura. E assim, eu fiquei tão feliz, porque é tão difícil vir da roça sem nada e entrar pra prefeitura. E as conquistas que até hoje eu consegui pela prefeitura, eu sou muito realizada. Preciso de trabalhar pelo SUS, que é o que eu amo, eu gosto do que eu faço, adoro o que eu faço. Eu fico muito feliz quando a gente atende um paciente. Que você consegue devolver um sorriso pra aquela pessoa. Tirar a dor daquela pessoa. Isso é muito gratificante. Só quem lida com isso é que sabe o tamanho da felicidade da gente. Porque você tá atendendo as pessoas que precisam. E só tem você pra ajudar. Isso é muito gratificante. Eu me sinto realizada a cada, de cada atendimento. Que a gente fez uma cirurgia. Que a gente fez uma restauração. Que a gente fez outra coisa que o paciente saiu feliz e te agradece muito. E você sabe que você não vai ser esquecida. Cada vez que a pessoa olha pra boca e lembra de você. Eu falo, eu não venho trabalhar. Eu venho me divertir. Ainda sou remunerada por isso. Porque quando você faz por amor, tudo é melhor.